bom dia pessoal boa tarde ou boa noite quando você estiver vendo esse vídeo aqui ó tô trazendo terreno aqui para vender pessoal hoje é Itaga que tem igreja, alégio, posto em saúda aqui ó antes de bugar pessoal, aperta essa amagôa aqui, tem medo quantos dias por semana aí? três dias por semana, terça e quarta, terça e quarta e hoje é sexta, terça, quarta e sexta aí ó tá tendo esse alimento aí ó, em um lugar bem debaixo de asas rodeando aí, ali atrás do terreno pessoal olha aqui olha os alés aí que tem igreja, tem umas asas guia, a estrada passa também, não sei se pode ver, tem outra, mora mora cidadã ol y oi pessoal a mãe de 200 metros do postinho de saúde, horrego da igreja guia, não chega nem a 200 metros não pessoal,150 metros tem a estrada, a terra não pega, e pessoal, olha, dessa ponteira tem esse menino aí, essa asa aí, olha, pegando a beira da estrada, subindo aí, olha, lá para cima, é oito hectares de terra, tem asa, tem ocheira, tem garagem, nem vocês podem ver aí, olha, pessoal, asa aí, nem vocês podem, está fazendo uma reforminha, né pessoal, e ele não está morando aí, né, aí, tem a cisterna, tem energia, tem vizinho aqui em cima, pessoal, e todo lugar, e tem vizinho, pessoal, arrudeado de vizinho, não é um lugar deserto, não, é um lugar bem habitado, também é um lugar sossegado para você morar, e as suas bichinhas, não sei se vocês podem ver aí, tem essa água d'água, e pessoal, essa é a água d'água e estava com água, mas secou, a chuva já para ter começado já, a gente já estava com água no dia 11 ou 12 de fevereiro, e até agora não apareceu, não choveu ainda, mas está pertinho já de chover, você a limpava, ela está suja, você botava a máquina e a limpava, onde encheu-se, e passava até por água, isso vocês podem ver aqui, do outro lado é dele também, fritar asa, na fritar asa, nessa baixada, você pode levar um posto também, pessoal, um posto cetesiano, a asa aí, para vocês verem aí direitinho, tem uma garagem grande aí, aí, falou, aí pessoal, 16 mil de água cisterna aí, 16 mil de água, aí tem um hábito para uma boa, está ventando muito, pessoal, rapaz, que é zoado do vento, e essa hora de ventar muito mesmo, aí, a cocheira, está ali agado, não sei se vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês a cocheira aí, a cocheira está no estado dela, está bom, aí está fazendo só dar uma reteada, e a teia saiu do lugar, mas a madeira está toda nova, todo está de bom a madeira, onde ele botou meio pulgado, aí é onde vai botar o motor de ração, tem uma bolada de palma aqui, a rodinha na cocheira, não sei se vocês podem ver aí, aqui ó, tem uma bolada de palma, atrás da asa também tem, o terreno é muito bom mesmo, o Itaga, pessoal, viu, ele está pedindo, está vendendo, eu vou botar o preço na terra aí, para vocês saberem, o telefone é na descrição do vídeo, olha pessoal, um pedaço de palma bom aí, tem um pedaço de palma bom aí, vai descendo aí, então a gente vai descendo, vai descendo, bastante, vocês podem ver aí, não é um lugar deserto, não é um lugar esquisito, só não está mais bonito, pessoal, não é o inverno ainda, né, já, para ter começado a chuva já, mas até agora começou o inverno, a temporada de chuva, vou mostrar direitinho para vocês aí, quem for comprar, olha pessoal, pega essa aí embaixo, vou mostrar para vocês, é dali, aqui ó, innoi, vão ter esses pés de ave grande aqui ó, é oito hectare, está toda no pasto, pessoal, vão aí, toda a descoberta no pasto, oito hectare de terra aqui, eu dei uns ui para vocês verem, aí vai se balar para trás, vou mostrar para vocês direitinho, eles matam o verde aqui, é da seca, não sei se está vendo aqui, é a seca, vai lá para trás, pessoal, não dá para filmar tudo não, eu puder filmar para mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, todo no pasto, o terreno todo descoberto, então está a divisão da palma, nem vocês podem ver, bastante morador que tem pessoal, arrodeando, não é um lugar de deserto não, vão aí, tem bastante morador, e é sítio, sítio onde tem buraco, pertence ao maru pessoal, vão, pertence ao maru, olha pessoal, tudo é palma, ele tirou, para dar os gada, tudo é palma, esse pedaço, onde vocês estão vendo aí, tudo é palma aí, bota um trato pessoal, ele tirou a palma, mas ficou o mato, né, para, para limpar esse mato, né, a palma está olhando de novo, a salina, a palma agora está nova, e já tem uma palma grande, né, ela está toda salindo, agora está distorrendo, pega aí pessoal, vou dar um zoom para vocês verem aí, assim, e pés de mato ali, e pés de mato, pega aí descendo, pega aí, pega aí descendo, 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 ali, onde passa, e mato verde aqui, essa é de gado pessoal, olha aqui, essa é a de desando a palma, não sei se pode ver, essa é onde divide a palma, onde o gado não entra na palma, aí está a frente, a porteira, essa parte toda é na palma pessoal, não sei se pode ver, toda na palma, faltou no trato, dá uma empada, ele tira uma palma velha e uma palma nova, aí, ou chega boa, a asa está precisando da reformadinha pessoal, uma ajeitadinha, dá uma ajeitadinha, algum retorque, alguma pituga, algum repago na teia, aí, não sei se pode ver, não é um lugar deserto, é um lugar bem habitado, vou mostrar direitinho para vocês aí, olha pessoal, divide o terreno aí, esse outro gado aí, dessa seca, já é doutorano, vamos aí, doutorado é doutorano já, vamos aí, aí pega descendo aí, tem bastante palma aí pessoal, falta dar a limpada, dar a roçada nessa palma, tirar o mato, e bastante ração também aí, é todo num pasto aqui aí, tudo num pasto, só está feio assim pessoal, está tendo no verão, está no verão aí, fica tudo seco, o tempo dá seco, o vento está pegando aí, se Deus quiser, aí um dia está tudo verdinho, e você dá uma ajeitada, dá uma ajeitadinha na asa, uma pintura, um retorque, falta, aí fica de primeira, é oito e talha de terra, é muito bom aí, aí pessoal, e a palma já está mais madura, ele está tendo essa palma, aí, bastante palma aí pessoal, o terreno, tem uma estradinha, e o sal passa, para pegar a palma, está veitando muito, uma hora dessa pessoal, hoje é, onze horas da manhã, aí feitando muito, o posto de saúde aí pessoal, o posto de saúde do colégio, tem bastante asa ao redor, não é um lugar deserto não, é um lugar bem sossegado mesmo, tranquilo, lugar bom, se você se morar, aí a parede, já já ia, só está a vez da vaga pessoal, aí é, nem vocês podem ver aí, vai pessoal, sal de palma, e tem mais de, tem mais de duas etárias, tem umas três etárias de palma pessoal, ele está atingando a palma, veja aí, a palma ele está atingando, está precisando de limpeza também, essa palma pessoal, a palma toda madura, toda boa, para o cegado, bode, ar negro, e o cegado, é todo um pasto, nem vocês viram né, o terreno vai ter a guia, essa cegueia, aí passa assim, por trás desse mato aí da palma pessoal, não dá para eu entrar não, para eu mostrar a vocês não, passa por trás aí, por trás desse pé de uai, por trás desse mato aí, não dá para eu mostrar a vocês direito não, ele está a palma, e a palma está grande, e para eu entrar dentro fica ruim pessoal, se você se interessar, você vai ter que dar uma olhada aí né, dar uma olhada no terreno, olha aí o terreno aí, vou mostrar para vocês aí de baixo, vamos pessoal, passa ali assim, e para de uaui, olha aí, essa cegueia aí pessoal, olha aí, do outro lado também, diga aí, vou entrar a palma, manda o gado entrar, anda a palma do gado entrar, aí tem um barriga aí, está seco, e desce aí, o terreno é grande pessoal, olha aí, olha assim, e desce aí, vou mostrar para vocês aí, pegando e descendo aí, diga, faz parte do terreno, bastante terra, 80 de terra, pedaço de terra, bom, aí pessoal, tem uma barriga aí, aí a estrada onde está, tem a palma, eu passei, isso aqui também é dele, olha aí, está seco pessoal, o tempo desse já está chovendo já, está seco, vocês podem ver aí, vocês podem ver, está tudo seco, não está bonito, se fosse um, já para o meio de massa, e estava tudo verdinho, também já está chovendo já, mas o inverno está atrasando esse ano, vou mostrar para vocês aí, olha aí, vai lá para baixo, não sei andar baixo não, todo descoberto pessoal, o terreno, todo descoberto, tem uma parte, o pasto está bom, está feito já no pasto, não é um lugar deserto, não sei se o povo tem mais asagria, todo mundo que você vê asagria, não é um lugar deserto não, é um lugar, o povo mora para criar mesmo, é os agricultores, olha aí, vai lá para baixo, só não pega a vagem aí embaixo pessoal, já tem uma vagem não pega não, não pega a vagem aí embaixo não, tem essa da palma dividindo, mando o gado entrar para comer, é a palma, só a parte da palma, mais de 200 hectares, só de palma, para você tratar, você tem muita palma aí, bom pessoal, estou aí, o dono aí, ele vai pagar para vocês aí, pode falar, olha, eu tenho para vender, 8 hectares de terra, garagem, casa de comércio, casa de residência, cocheira, morrá, 3 hectares de palma, angola, e são feitos, todos de uma estraga de sabiá, 4 filhos de arame, está todo beneficiado, tem um barreiro muito bom, lá na frente, feito um traito todo da pedra, muito chegado na barra da estrada, uma cisterna, tudo tem, escritura também, escritura também, escritura da terra, tem escritura, escriturada pessoal, escriturada, diga o preço que o senhor vender, a terra, 160, 160 mil, o preço, ele está pedindo, eu vou na terra aí, vou deixar o, o contato dele, na descrição do vídeo, posso ligar para ele, o terreno fica ali, essa asinha aqui em cima, é o terreno dele, espera a garoba aí, tem poxa de saúde aí, tem igreja, tem tudo aí, vamos aí, se você precisar, vamos lá, vamos lá,